Fala aqui, tudo certo com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre o padrão de projetos do Goffi Chain of Responsibility. Este padrão trata-se de uma forma incrível de você desacoplar o seu código, de conseguir tratar complexidades do teu código de forma totalmente desacoplada. Onde ao invés de você ficar escrevendo vários ifs encadeados, você segmenta esses códigos em classes que são tratadas em cadeia, são chamados de uma forma sequencial. Então nesse contexto ao invés de você ter um monte de ifs um dentro do outro, if, else, if, else, você coloca tudo em classes, fica tudo bonitinho, fica tudo muito bem organizado, fica muito mais fácil depois de você manter, evoluir e tudo mais em relação ao seu código. E aí talvez você pergunte, por que é importante conhecer o Chain of Responsibility? Fundamentalmente porque quando você se deparar com um código, principalmente nesse tipo de situação, você se deparar com um código que implementa o padrão, você vai conseguir entender ele muito mais fácil. Se você não conhecer esse padrão, quando você olhar o código, olhar um código que tenha feito o uso dele, você vai ficar em dúvida, você vai coçar a cabeça, Arq. E você talvez fale, poxa, isso poderia ter sido feito de uma maneira mais simples. E na verdade, ele aplicou o padrão. E aí depois entendendo um detalhe os prós e contras do padrão, vai ficar claro para você o porquê do uso dele. Outro grande benefício é que você vai poder sugerir, Arq. Quando você se deparar com uma situação que faça sentido aplicar o padrão, você vai conseguir ir até lá e falar, não, vamos utilizar o Chain of Responsibility. Vai valer a pena para esse tipo de situação. Então é bem importante, principalmente para o arquiteto, conhecer os padrões de projeto, conhecer eles, principalmente o motivador, o porquê, para efetivamente dizer quando vale e quando não vale a pena fazer uso do padrão. Então até esse momento, o mais importante para você entender do Chain of Responsibility é que ele serve para desacoplar o teu código, desacoplar as complexidades do teu código. Ao invés de deixar um código muito complexo, muito cheio de ifs, como a gente falou, você vai desacoplar essas funcionalidades e tornar o teu código literalmente desacoplado, mais fácil de você manter e evoluir as funcionalidades de forma individualizadas. Tudo bem? E ficando com a gente até o final desse conteúdo, você vai entender tudo, Arq. Você vai entender quando usar, quando não utilizar, os prós e os contras desse padrão. A gente vai mostrar isso também num diagrama e também vamos trazer um código de exemplo para tangibilizar, para deixar tudo muito claro na sua cabeça. Beleza, Arq? Então, bora lá! Legal, Arq, e se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Carlos Pisani e eu ajudo profissionais de TI a irem do zero a expert em arquitetura de soluções ou de software. E fica o convite para você se inscrever no nosso canal, para você receber notificações sempre que a gente lançar um conteúdo novo e a gente lança com uma certa frequência. Então, vale muito a pena, Arq, você não vai se arrepender. Então, vamos começar falando dos pontos fortes do Chain of Responsibility. O primeiro, e eu diria que talvez um dos mais importantes pontos fortes desse padrão, é que ele ajuda você a implementar o Single Responsibility do Solid. Por quê? Porque ele vai fazer com que você desacople as suas complexidades, implemente cada pedacinho da sua complexidade funcional separada em classes. E isso vai fazer com que, obviamente, você implemente o Single Responsibility do Solid. O segundo ponto forte desse padrão é que o seu código vai ficar bem estruturado, vai ficar tudo bem organizado, de forma que quem conhece o padrão vai entender facilmente que você aplicou e entender exatamente aonde ele precisa mexer quando tiver algum tipo de problema ou quando for implementar uma nova funcionalidade no código. O próximo grande ponto forte desse padrão é que você vai conseguir trabalhar como se fosse um esquema de plugar funcionalidades na tua cadeia de responsabilidades. Então, de repente, entre uma funcionalidade e outra, você fala, não, eu quero colocar agora aqui mais um, mais uma funcionalidade. Você consegue plugar entre duas funcionalidades, cria uma classe nova e coloca ela para ser chamada entre uma e outra, ou de repente até no final. E como um último grande ponto forte que eu gostaria de salientar aqui é que esse padrão vai fazer com que você possa alterar o seu código, alterar a parte da funcionalidade, parte da sua complexidade funcional, sem impactar as outras. Então vai ficar muito mais fácil de você isolar um problema, por exemplo, ou uma melhoria. Eu quero implementar uma melhoria em uma forma de pagamento, por exemplo, na forma de pagamento com dinheiro. Então eu entro na classe que é responsável pela forma de pagamento de dinheiro, implemento as melhorias nela e eu não vou impactar de forma alguma, não vou encostar um dedo no código referente às outras formas de pagamento, cheque, cartão e etc. Tudo bem? Então isso é uma das coisas mais benéficas desse padrão. Ele vai fazer com que você consiga literalmente trabalhar de forma isolada, desacoplada das demais funcionalidades, das demais partes que compõem essa complexidade funcional. E agora nós vamos falar sobre os pontos contras de se aplicar o Chain of Responsibility. O primeiro deles é que o seu código vai ficar mais complexo, ele vai ter mais elementos, vai ter mais classes, mais arquivos, e automaticamente você vai ter mais elementos para manter, evoluir e olhar, quando você tiver algum tipo de problema, um troubleshooting, vai ter que percorrer algumas classes. Embora fique mais organizado e muitas vezes até facilite na manutenção, principalmente quando a gente estiver falando de códigos mais complexos, esse é um ponto contra, porque você vai ter mais arquivos, mais elementos para abrir ali, para navegar, e talvez se a complexidade for muito alta de cada um dos elementos ali, principalmente no tocante às chamadas, você vai ter um trabalhinho aí grande para interpretar esse código. O segundo ponto negativo é que se o desenvolvedor não conhecer esse padrão, ele vai coçar um pouquinho a cabeça, arca, então ele vai ficar meio que naquela, poxa, o código poderia ser mais simples, ele vai ficar na dúvida sobre como que o padrão funciona, como que aquele código funciona, e aí vai ser necessário que alguém explique para ele. Então, um desenvolvedor que não conheça o padrão tende a ter uma certa resistência com o código, ele vai achar um pouquinho estranho. Então, vai ser necessário gastar-se aí um tempo explicando para o desenvolvedor que vai dar manutenção ou implementar uma funcionalidade nova, como que o padrão funciona. O terceiro ponto é que a ordem das classes, ela vai precisar ser, de certa maneira, respeitada, principalmente no último elemento. Se você tiver um elemento que trata todas as requisições e encerra a cadeia de chamadas, o que vai fatalmente acabar acontecendo é que se você colocar ele no começo ou colocar ele no meio, as demais classes não vão ser chamadas. Então, você vai interromper o fluxo antes da hora, não vai ver todas as classes. E eu já vi pessoas colocando funcionalidades novas no final da cadeia depois de uma classe que encerra as requisições. Então, nunca chegava nelas, nunca chegava nelas. Acaba sendo um problema. Esse é um ponto que você precisa prestar bastante atenção. E, como último ponto negativo desse padrão, é que se você não colocar uma tratativa correta de erros, quando falhar, quando esse padrão falhar, de repente, em uma das classes que tratam aí uma funcionalidade, se ela falhar, talvez você não consiga continuar a execução. Então, o tratamento de exceção e de cenários é necessário que você preste muita atenção. Se possível, até implemente ele fazendo uso de TDD para garantir que todos os cenários, todos os fluxos vão ser atendidos e que você vai ter uma resposta, caso dê algum tipo de exceção, em cada uma das situações, em cada uma das tratativas da cadeia de responsabilidades. Aqui, então, antes da gente cair para dentro do diagrama e do código e te explicar tudo isso em detalhes, vamos entender um pouquinho mais sobre o Chain of Responsibility. Agora que você já entendeu os prós, os contras, o motivador, então, vamos entender um pouquinho mais do padrão. O Chain of Responsibility é um padrão de projetos do Goff. O Goff é famoso por ter criado uma série de padrões criacionais, comportamentais, estruturais. Então, o Goff é hiperfamoso. Você vai ver vários padrões de projetos dele por aí, tá bom? Então, o Chain of Responsibility é um desses padrões. E ele é um padrão do tipo comportamental. E é importante, Ark, que a linguagem de programação que você vai utilizar para implementar esse padrão suporte orientação a objetos, porque a gente vai fazer o uso de herança e de abstração. Então, se a sua linguagem de programação não suporta os pilares da orientação a objetos, principalmente herança e abstração, você não vai conseguir implementar esse design partner. E mais uma coisa importante é que, se você entender o conceito do padrão, como que ele funciona, ou seja, a segregação das responsabilidades delas ativamente serem invocadas e serem utilizadas de forma a desacoplar a complexidade de um código, de um código core, você consegue aplicar esse conceito também em microserviços, em orientação a microserviços. Por exemplo, trabalhando com uma fila. Você poderia ter aqui uma fila, ok? E nessa fila, você poderia ter aqui alguns microserviços escutando essa fila, tá? E ao escutar essa fila, ele poderia ver se faz sentido ele tratar aqui, né? E se fizesse sentido ele tratar, ele trataria e devolveria aqui a mensagem falando que foi tratado. De forma que um segundo microserviço, que também está ouvindo aqui a fila, não pegaria, né? Os demais serviços aqui, eles não pegariam essa mensagem, uma vez que ela já foi tratada. Somente um microserviço de saída aqui, ele pegaria esse cara, porque ele já foi tratado aqui por um microserviço, o primeiro aqui no caso, tá? Então a gente poderia ter um caso onde o microserviço 1 não vai pegar, ou quem vai pegar é o 2 ou o 3. E perceber que a gente não está aplicando o design partner como ele deveria ser aplicado. A gente já vai entrar no detalhe, você já vai entender isso também. Mas aqui, entendendo o conceito, você já está usando o conceito do padrão em outro paradigma, tudo bem? Então como é que esse padrão funciona? A gente vai ter aqui uma classe gerenciadora, tá? Uma handle aqui. Tá? E ela vai ter uma propriedade aqui, protegida, que é a next handle. Tá? Next handle aqui. Essa classe aqui, ela vai ser abstrata. E a gente vai complementar ela com classes concretas. Tá? E essas classes concretas, como elas vão ter aqui o next, e esse next, ele precisa ser do mesmo tipo, tá? Do meu próprio handle aqui, que é a minha classe abstrata. Então, o que vai acontecer? Cada uma dessas classes aqui, quando ela não conseguir tratar a regra de negócio aqui dentro, né? Quando ela não conseguir tratar, o que ela vai fazer? Ela vai chamar o next. E o next é uma instância da própria abstração, tá? Logo, a next aqui, ela tem também uma outra propriedade, que é next, também, tá? Então vamos supor que a next dessa classe seja essa, tá? Ela também tem um next. Então vamos supor que eu não conseguir tratar aqui, ele vai bater no next aqui, que é essa classe, né? E essa classe, ela vai tentar tratar. Se ela não conseguir, ela vai instanciar o next dela, que tende a ser, né, essa classe aqui. Beleza? E aí essa última classe vai ter que tratar, né? Se ela não tratar, vai ser uma exceção. Então vai funcionar desse jeito, esse padrão. A gente vai ter uma classe base, que tem um next, que é do próprio tipo dela, o que vai possibilitar que a gente consiga fazer uma recursividade, é um algoritmo recursivo, que você vai percorrer chamando os nexts, tudo bem? Quando eu não conseguir tratar, chama o next, e o next executa a funcionalidade pra mim. É um padrão muito simples, na verdade. Mas se você não conhecer, vai ficar parecendo que, poxa, por que eu trabalhei com recursividade? Por que eu coloquei tantas classes aqui no meio? E é que daqui a pouquinho a gente vai cair no código, a gente vai olhar o diagrama desse padrão de projetos, eu vou te explicar tudo em detalhes. E antes da gente seguir, deixa eu te fazer um convite. eu postei um conteúdo sobre frameworks, que faz total sentido, frameworks funcionais, frameworks técnicos. Eu vou deixar aqui no card um link pra esse vídeo pra você, depois desse conteúdo, correr lá pra assistir. É um conteúdo que vai fazer muito sentido pra você que tá começando a olhar mais pra padrões de projeto. Tudo bem? E pra gente fechar essa parte conceitual, deixa eu te falar quando eu usei esse tipo de padrão de projeto. Eu usei Jam of Responsibility muitas vezes na minha carreira. sempre que eu precisei tratar, por exemplo, cadeias de chamadas, tratamento de URA, onde recebia-se ali uma ligação e você tinha que percorrer de acordo com as opções e ir pra um tipo de atendimento pra uma área ou então cair numa outra sessão de URA, eu usei esse tipo de padrão de projetos. principalmente quando tinha uma cadeia complexa aí no meio. Por exemplo, depois de percorrer algumas opções, na hora que eu cheguei num determinado ponto, eu tinha que ficar validando se os usuários estavam ocupados ou não. E aí no último step eu voltava pro primeiro. Então, era um Jam of Responsibility dentro de outro. Eu já precisei fazer isso. Então, você tem uma cadeia aqui de chamadas pras opções da URA, por exemplo, e quando você caía dentro de uma dessas opções tinha uma outra cadeia de responsabilidades. Então, eu já precisei fazer esse tipo de coisa. Valeu bastante a pena porque o código ficou muito mais simples. Eu já usei também pra motor de regras, motor de cálculo de seguro, por exemplo, onde tinha que ficar validando ali inúmeras situações, inúmeros cenários, ver de acordo com a idade, calcular risco. Então, pra cada uma dessas linhas de segmento, eu apliquei o Jam of Responsibility também. E valeu muito a pena porque o código ficou muito mais organizado. eu cheguei a pegar um cenário onde o código não tinha, não tinha nenhum padrão de projetos, era um monstro o código, era muito grande, tinha milhares de linhas de código, uma função só tinha, acho que 700 linhas, se não me falha em memória, é uma das funções. Então, era um código muito grande, muito difícil de manter. E aí, a gente começou a aplicar o padrão e facilitou, melhorou muito a leitura do código, parou de dar os problemas que ele dava, a gente conseguiu tratar de uma forma muito mais inteligente os problemas daquele código. E uma outra situação muito comum também é quando você precisa trabalhar com alçadas, alçadas de aprovação, por exemplo, para provar que um usuário faça uma coisa ou outra dentro de um sistema, ou alçada de desconto para vendedores, ou até forma de pagamento, eu também precisei usar já para forma de pagamento. Se eu caísse ali em dinheiro, eu seguia com uma classe, se eu caísse em cartão de crédito, eu seguia com uma outra classe. Então a implementação de cada forma de pagamento seguia segregada, tudo bem? E o que era comum, claro, a gente colocava na abstração, a abstração ajudava bastante a gente nesse sentido, mas o chain of responsibility em especial ajudou muito a tratar esse tipo de situação também, de forma que ficava totalmente agnóstico para quem chamou a classe que efetuava o pagamento. E é um tipo de código que é muito comum, esse tipo de padrão, é muito comum ser aplicado para esse tipo de situação, principalmente para autorizadores ali de bandeira de cartão de crédito e por aí vai, é muito comum mesmo. Bom, então vamos lá para o meu computador onde eu vou mostrar no diagrama agora para você como que esse padrão funciona e na sequência a gente vai cair para o código. Legal, então agora aqui no meu computador vamos falar um pouquinho sobre como funciona esse padrão, olhando para um diagrama de classes. Bom, tudo começa aqui do sender, a gente tem uma classe originária aqui que vai fazer a requisição e a inteligência da ordem das chamadas está aqui dentro. Essa é uma classe cliente, ela precisa orquestrar as chamadas aqui desse cara depois desse cara e depois desse cara. E isso vem aqui da nossa classe handle, essa classe ela tipicamente precisa ter aqui uma propriedade que seria aqui next handle, esse next handle aqui ela é do tipo handle, então ela é do tipo dessa classe, essa classe é uma classe abstrata, então o next handle é o que vai possibilitar que a gente tenha aqui uma recursividade dela, tudo bem? Então o next handle aqui é uma propriedade protegida, ou seja, vai ser visível somente dentro das heranças e ele vai ter um método handle, esse método handle aqui ele não precisaria ser protegido, ele pode ser, mas ele não precisa ser, algumas implementações ele é, e você trabalha depois com ele público aqui embaixo, você sobrescreve esse cara, mas aí vai depender da tecnologia que você está utilizando, tipicamente esse cara aqui é público aqui também. Daí nós temos as classes aqui que tratam individualmente cada uma das situações, então se isso aqui fosse, por exemplo, forma de pagamento, essa aqui poderia ser pagamento em dinheiro, em cartão de débito, em cartão de crédito, cada uma delas tem um handle, e cada handle aqui trata do seu jeito, e caso ele não consiga tratar, ele chama o next handle, ele vai chamar o evento da super classe aqui, da classe abstrata, da classe mãe, da classe base, e é assim que ele vai fazer essa sucessão de chamadas, se esse cara aqui não for atendido, ele chama o next handle que vai ser esse aqui, se ele não conseguir atender, se ele não conseguir resolver o problema, ele chama o next handle que vai ser o 3, tudo bem? É assim que funciona o chain of responsibility. Bacana, então agora vamos dar uma olhadinha em um código de exemplo, tá? Aqui eu trouxe um código já implementado que vai fazer o que? Ele vai tratar atendimentos, como se fossem atendimentos de uma hora, tá? Chamadas que chegam ali automaticamente através, por exemplo, de uma hora, tá? Então a primeira coisa que eu tenho aqui é um objeto call, né? Um objeto equivalente ali à ligação, né? Ele tem aqui uma propriedade dizendo se foi resolvido ou não, aquele chamado, aquela ligação e a opção que aquela ligação tem, né? Então seja, a opção ali que o usuário digitou na hora que ele entrou na URA. Esse cara tem simplesmente um construtor, tá? E esse construtor, a única coisa que ele faz aqui, bem simples, ele atribui a propriedade option, né? Que foi a opção aqui, né? De 0 a 3, de 0 a 8 ali da URA, ele atribui a opção que o usuário informou aqui na entrada. Então, uma classe extremamente simples, né? Só pra exemplificar mesmo. Bom, daí na sequência nós temos aqui a classe que é equivalente à base, tá? A classe base do Chain of Responsibility. Aqui a gente tem uma classe que ela é abstrata, tudo bem? E aqui a gente tá dando o nome pra ela de Base Treatment, ou seja, é a base dos tratamentos que a gente vai ter, tá? A gente tem aqui uma propriedade que é Next Treatment, né? E ela é do tipo Base Treatment, a gente colocou aqui a opção dela ser nula só pra instanciar ela no começo, mas fundamentalmente, né? Ela é desse tipo aqui, ela é do tipo dela mesma. E aí, na sequência, nós temos um método aqui, SetNextTreatment, o que esse método faz? Ele recebe um Treatment, aqui, né? Que é do tipo Base Treatment, ou seja, do tipo da própria classe, né? E vai atribuir ao Next Treatment, que é essa propriedade aqui em cima, o valor que ela recebeu como parâmetro, tudo bem? E aí ele retorna ele mesmo. Por que que retorna ele mesmo? Pra eu conseguir trabalhar com programação fluente. Eu posso dar um ponto SetNextTreatment, depois dar um ponto SetNextTreatment, enfim, eu vou mostrar isso pra você no código na sequência. Mas é por isso que eu retorno ele aqui. Isso me possibilita trabalhar com programação fluente. Então, novamente, a gente tem aqui um método que é extremamente simples, né? Ele simplesmente recebe aqui um tratamento, né? e atribui esse tratamento ao NextTreatment aqui, que é essa propriedade, tá? Simplesmente isso e retorna o objeto recebido aqui como parâmetro, tá? Isso pra quê? Pra gente conseguir trabalhar com recursividade, conseguir dar um ponto SetNextTreatment nesse cara, que é o cara que eu recebi aqui como parâmetro, tá? Fica um ciclo aqui, né? Eu consigo recursivamente ir chamando o filho, o neto, o tataraneto e por aí vai. E depois aqui na sequência eu tenho o treat, que é o tratar, né? O que que eu trato? Eu trato uma ligação. Eu recebo aqui como parâmetro call, né? E aí eu vejo se eu tenho um NextTreatment, né? Ou seja, se eu tenho essa propriedade instanciada, né? Esse cara aqui, se ele foi instanciado, se ele foi definido, o que que eu vou fazer? Eu vou retornar, né? o NextTreatment.treat. De novo, a gente tá trabalhando aqui com a recursividade, né? Eu tô pegando o NextTreatment aqui, né? Uma vez que ele não é nulo e tô executando o método treat dele, que é esse treat aqui mesmo, né? Passando o call que eu recebi aqui, tá bom? Então eu tô... Se não é vazio a propriedade, essa propriedade aqui, eu tô chamando o NextTreatment dela. Entendeu? Eu tô avançando pra propriedade NextTreatment dela. E tô passando o call aqui pra ele executar o tratamento lá dentro. Caso esse cara aqui seja nulo, o que que eu vou fazer? Eu retorno o call. Ok? Eu vou retornar o call que provavelmente foi tratado pela minha classe filho. Lembrando que aqui eu estou na minha classe abstrata. Bacana! Então indo aqui pra primeira concretização dessa classe. Essa classe, aqui, ela está estendendo a BaseTreatment. Tudo bem? E aí, eu tô falando que esse aqui é o tratamento de venda, SalesTreatment. E aqui, o que que eu fiz? Eu sobrepôs o tweet. Tá? Eu passei por cima do tweet. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô vendo se a opção é 1, a opção da call que eu recebi aqui como parâmetro. Se ele for igual a 1, eu simplesmente tô dando aqui um console.gear, né? Logicamente, aqui você teria uma lógica de programação mais elaborada e tudo mais. Mas aqui, eu simplesmente tô dando, mostrando na tela que eu tô fazendo tratamento de vendas. Daí, eu tô mudando aqui a propriedade de resolvido pra true e tô retornando o call. Tá bom? No final disso tudo, o que que eu faço? Eu dou um return do meu super ponto tweet. Ou seja, eu estou voltando aqui na minha classe base e estou executando o restante do meu método aqui, né? Eu tô fazendo esse if e tô executando esse return aqui. Beleza? Bom, todos os outros tratamentos são uma cópia desse daqui, exatamente igual, só o que muda é esse console.gear aqui e esse option aqui. Beleza? Então, a gente tem aqui o reembolso, né? Aí, eu tô falando que é refound aqui, treatment, e tô falando que a opção é 2. E aí, eu tenho um terceiro que, na verdade, não é exatamente cópia porque nele, eu tenho que resolver de qualquer forma. Ele é outros, tá? Quando ele é outros, eu dou aqui um console.gear another e dou um solved também, tá bom? Aqui seria o tratamento final, né? O ponto final que resolve todo o tratamento aqui do chain for responsibility, tá? Do padrão. Beleza? Bom, na sequência, a gente tem aqui a classe que chama tudo, a classe que empilha as chamadas, tá? Vamos entrar um pouquinho no detalhe dela. Essa classe, a gente chamou ela de atendente, né? Classe atendente, a nossa classe cliente. O que que essa classe tem? Ela tem um método tratar que recebe diretamente aqui o número, a opção que o usuário digitou na URA, tá bom? É ela que constrói toda a cadeia de classes do nosso chain for responsibility. Então, aqui eu tenho uma constante chamada treat, tá? Ela é do tipo sales treatment, ou seja, a primeira classe concreta nossa da cadeia de responsabilidades, né? Do chain for responsibility. e o que que eu faço logo na sequência? Eu uso aqui o método setnexttreatment dela, tá bom? Don't treat.setnexttreatment. Por que que eu faço isso? Pra atribuir ao próximo tratamento o tipo refund, o tipo reembolso, tá bom? E aí, ó, eu tô trabalhando com programação fluente, percebe que eu dei um setnexttreatment, o que que ele retorna pra mim? Ele retorna o tipo desse cara aqui, ele vai me retornar esse cara aqui, né? O nexttreatment dele. E aí, eu consigo dar um setnexttreatment de novo. E aí, eu tô passando aqui como último elemento o othersTreatment. Beleza? Como resultado final aqui, eu tenho o método treat, eu executo ele uma vez só, né? Na minha classe original aqui, né? Que eu coloquei como const, tá? Então, eu executo o treat dele aqui. E aqui, eu tô passando como parâmetro pra ele a classe call, tá? Eu criei uma nova instância dela, passando como parâmetro option que eu recebi aqui em cima. tudo bem? Então, se o usuário digitou lá um, dois, três, eu vou receber aqui um, dois, três, vou criar essa instância e vou executar o método treat. Então, percebe que aqui eu tenho toda a cadeia sendo executada. Se esse primeiro elemento, né? Esse primeiro treat aqui, não for executado, automaticamente vai ser disparado o do next, que é o do refund, tá? E caso ele não responda, não trate, ele vem aqui pro others. Tudo bem? Então, é bem simples o padrão, mas percebe que, né, como a gente falou, aqui eu tenho um código bem simples, seria até mais fácil ter implementado tudo numa classe só. Mas a partir do momento que eu tenho um tratamento mais complexo, ia ficar muito ruim de colocar tudo isso em uma única classe, né? Bom, vamos pra classe main aqui, onde eu tenho a chamada de tudo, né? Aqui eu simplesmente importei a minha classe de atendente aqui, né? Minha classe cliente. Criei aqui uma instância dela, tá? E aí, tô dando um call.tweet de uma opção. Eu coloquei aqui a opção 3. Vamos rodar pra ver esse cara funcionando? Vamos lá. A opção 3, ele vai ter que cair no others, né? O others aqui era 3. Ele vai retornar another treatment. Vamos ver se tá funcionando como deveria. Olha lá, ele retornou pra gente aqui. Another treatment. está correto. Vamos passar os outros valores. Vamos passar aqui 2. Ele vai ter que retornar refound, correto? Porque a gente cai aqui no refound. Olha lá, ele retornou refound. E se nós passarmos aqui 1, ele vai ter que retornar pra gente sales. Olha lá, perfeito. Então, exemplo do chain of responsibility no código em typescript pra você. Código extremamente simples, enxuto e, percebe? A gente conseguiu desacoplar tudo. Se eu precisar mexer em qualquer inteligência relacionada a tratamento de vendas, é só nessa classe que eu mexo. Se eu quiser criar um outro tratamento, eu crio uma outra classe que segue essa estrutura logicamente, que é herda que dá base treatment e adiciono aqui. Eu vou adicionar um ponto 7 next treatment e colocar ele aqui. E aí, o ponto que é importante, se ele é o último elemento, tem um último aqui que é o others, ele sempre vai tratar qualquer opção e vai terminar nele. Se eu colocar um outro cara na sequência aqui, vai dar ruim, vai dar errado. Eu precisaria colocar antes desse aqui, que esse daqui é o final. Beleza? Acho que é a única grande preocupação que você precisa ter em relação ao padrão. E agora vamos falar sobre quando você deve aplicar esse padrão. Quando você efetivamente fala, não, precisamos aplicar. O primeiro deles é, notei que eu tenho um código aqui que possui várias responsabilidades. Meu código tem responsabilidade 1, 2, 3. E é complexo. Ficou difícil. Você bate o olho no código, você já vê que está difícil de ler, difícil de manter. se ele tem várias responsabilidades e você percebe que isso está encadeado em vários IFs, quebrar esse cara para colocar esses códigos aqui de forma, em funções aqui, dentro do próprio código, vai fazer com que o seu código continue muito grande, muito complexo. Talvez faça sentido você efetivamente aplicar o padrão. E aí dentro desse padrão, ainda assim, talvez você tenha funções aqui, várias funçõezinhas aqui dentro, dentro desse cara. Privados, o principal aqui usando o chain of responsibility e os demais usando uma cadeia ali de funções. Eu recomendo que você trabalhe também com programação fluente, aquele negócio de você retornar o próprio tipo da classe aqui dentro para você ir dando ponto, 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 ponto. Fica mais fácil de entender, fica mais fácil de você ler o teu código. Outro sinal claro de que você precisa do padrão é quando você tem uma cadeia de responsabilidades. Então, por exemplo, como a gente já falou, eu tenho uma forma de pagamento em dinheiro, em cartão de crédito, em cartão de débito, são tratativas diferentes. Eu já vi muito disso aqui sendo aplicado numa classe só. Então, você tem, por exemplo, em uma única classe todas essas funções aqui de forma privada. Às vezes nem isso, às vezes nem o encapsulamento foi se usado ali corretamente, era tudo público. eles têm que fazer chamada para cada um deles aqui em cima de acordo com situações. Vai valer muito a pena você aplicar o Chain of Responsibility para isso. A gente já falou de alguns cenários que valem a pena. Então, como a gente já falou, motor de regras, forma de pagamento, cadeia de atendimento, se você tiver ali, por exemplo, alçadas de aprovação, alçada de desconto, alçadas de qualquer tipo, vai valer a pena você aplicar o Chain of Responsibility. É claro que se for uma alçada de uma única pessoa, um único if ali, só para ver se o cara é diretor ou não, presidente ou não, não vai valer a pena. Mas se você tem uma cadeia de aprovações, vai valer a pena. Chain of Responsibility é uma cadeia de chamadas, é uma cadeia de responsabilidades. Então, cada caixinha é responsável por uma parte. Uma outra coisa que eu gosto de usar também, uma outra situação, é quando essas suas classes menores aqui enriquecem a requisição inicial. Então, vamos supor que isso aqui não fosse forma de pagamento, fosse simplesmente pagamento. Então, eu vou ter uma classe, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Eu teria uma classe aqui que validaria, por exemplo, fraude. Depois dela, eu teria uma outra classe que ia fazer validação de saldo. Aí eu tenho uma outra classe que vai fazer efetivamente pagamento. Aí eu tenho uma outra classe que vai aqui, de repente, atualizar o extrato. Por exemplo, eu tenho uma cadeia de componentes aqui que vão fazendo ações, vão executando ações e é encadeado. Então, você poderia usar o Chain of Responsibility para isso também. Não necessariamente para um só tratar. Você pode fazer chamadas e dentro de cada um, cada um é responsável por um pedacinho daquela operação. É importante que você tenha aqui um objeto original, objeto de entrada aqui, e esse objeto vai sendo enriquecido aqui em cada um desses steps. É uma implementação válida também. Muito válida. Você está usando toda a cadeia do Chain of Responsibility para isso também. Aqui, então, com todo esse conhecimento na mão, a partir de agora, quando você vê esse tipo de situação, como a gente já falou, exemplo, eu tenho ali cartões de crédito, formas de pagamento, estiver trabalhando com adquirentes, estiver trabalhando com chamadas encadeadas de qualquer tipo de natureza, se estiver falando de alçadas, enfim, qualquer forma de códigos que são complexos ali, que são encadeados através de ifs, por exemplo, vai valer a pena que você sugerir o uso do padrão. Agora que você já conhece, é importante você fazer sempre um link com seus RAs, com seus requisitos arquiteturais, para ver se você também não está indo contra, navegando contra a maré, precisa estar tudo bonitinho, de acordo com seus requisitos arquiteturais, se tudo isso fizer sentido, o Arq, então vale a pena você endereçar esse padrão, de repente liderar, fazer junto com equipe técnica, como a gente está falando de um padrão de projetos, muitas vezes o arquiteto senta junto e ajuda a implementar ou implementa parte do padrão, o esqueleto do padrão, e dá um exemplo, enfim, isso é importante, é importante que você ajude a equipe a dar os primeiros passos, trazer um exemplo, mostrar que não é um bicho de sete cabeças, que simplesmente falar de usar o padrão, a equipe não vai usar, então de repente, trazer exemplos, mostrar os prós e os contras, embasar, e como eu falei, de repente até implementar um exemplo, um códigozinho bem simples, e mostrar para eles que não é bicho de sete cabeças e os ganhos que vai se ter usando o padrão. Tudo bem? Aqui, se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece aquele like maroto para ajudar a gente a crescer com o nosso canal e a trazer mais e mais conteúdos como esse para você. Bacana? Então, até o próximo vídeo.